Dodô só faz versos sem valores, se eu quiser rap de verdade eu vou na casa da Dolores Futo um black com os parceiros, você não é verdadeiro, você entende o que eu falo Só batida estrangeiro, mas Dodô eu não vou ter mais dó, vou guardar igual Dodô Vou transformar seu time em pó, e aí não tem mais jeito, sou artilheiro de respeito Você é muito fraco não, mostra seu conceito Eu te mata que suave meu ataque é quinelítico, vou te bater meu parceiro vai ficar até paralítico Eu chego aqui rimando é Dodô MC, você até é bom mas não serve pra fazer frio Eu sigo rimando suave parceiro com mano, meu cacho na base bagulho que é foda parceiro com mano Eu sigo rimando pique capicado, o que você nunca vai fazer é mandar um speed flow E o Dodô que tá com o Mac e logo faz o show Faz o show, mas confessa, você confunde velocidade com rima com pressa Você confunde velocidade com rima com pressa Porque os parceiros aqui nunca vão te respeitar Chego suave que rap, isso é meu estudo Eu mando speed flow e também mostro conteúdo Até deu uma gaguejada parceiro na parada Mas hoje é que parceiro pra você é só piada Só piada, piada é você menino Você foi o primeiro a conseguir ser reprovado no supletivo Seu conteúdo é muito raso Eu posso guardar tudo que você sabe dentro de um vaso Meu Deus do céu O seu cristal aqui é fraco, aqui eu já decolo Eu guardo o seu cristal em uma caixinha de póspero Também não sei se você entende o que isso é resposta Eu te mato parceiro aqui, só que você é um bosta Vixi, terminou, começa Ai, ai, ai Se matem-se, não tô na voz, vai que vai Ai, ai, ai Se matem-se, se matem-se, se matem-se Se matem-se, se matem-se, se matem-se Eu te mato você na resposta e no ataque Eu te expondo bem suave, pique bomba na casaque Cusão, isso é rima, é muita atratividade É que eu chego aqui bem suave, eu te mato nesse cristal Mais uma, pode pá E hoje meu parceiro pra você, aqui não dá Aqui não dá Tá bom pra mim? Desarvo sua bomba e encontro Terrorist Wings Agora eu já era, já deu meu bagulho Vou deixar você desarmado num entulho Você não adianta ser um terrorista Eu sou o mais procurado, veja meu nome na lista Eu tenho só mais um verso Eu não tinha contado, mas agora eu dou decreto Meu terrorista, pode pá Tá ligado, cuzão, que hoje aqui você não dá Que eu chego aqui remando o parceiro que é sensei Terrorista de bomba, que é terrorista de rio Terrorista do quê? Cê falou tudo engasgado, nem pude mais entender Mas eu vou acabar, agora que eu tô na defesa Sua fortaleza, não vai sair ilesa O avão que eu te mato, tranquilo lá no R.A.P Satisfação rima com você, mas satisfação ainda se eu vencer Não sei se cê entende, não sei se recupre Ente, cuzão, cê tá ligado que seu verso não surpreende Não surpreende, mas você já tá fodido Se contente com a satisfação de rimar comigo Porque jogaria, você não vai levar O bagulho já acabou, pode até te enterrar Fechou Fica o seu crânio Fica Ai caramba, que bonitinho Vocês gostaram dessa, né? Essa é nova Vocês ouviram pela ordem Vocês se viram Barulho para Dodô Barulho para Mojica Por vocês, 1 a 0 Dodô 1 a 0 Mojica Por vocês, 1 a 0 Mojica Calma, respira Jurados em 3, 2, 1, foi 3 a 0 Mojica mereceu